Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Viking. Pra quem tá um pouquinho perdido, dá uma olhadinha aí no canal, tem a playlist desse jogo. Eu vou fazer um breve resumo. Nós somos um guerreiro que aceitou a missão de libertar todo o nosso povo do que eles chamam de povo das trevas. Nós passamos por muitas coisas já. E atualmente, eu tô tentando libertar esta parte do mapa. Assim, conforme nós vamos avançando, por exemplo, ali é como se fosse uma jaula, onde eles guardam os prisioneiros. Seria uma cela, né? Mas é muito similar a um tipo de jaula. Aquele cara ali não viu a gente. A gente vai dar uma volta aqui. Lembrando que assim, a gente adquiriu algumas skills. E quando a gente liberta... Ai! Ele viu a gente. Tá. Ixi... É, eu deveria ter pego eles na... Sordina. Apesar de que... Alguns deles nos dão pontos de vida. Outros... Só vão nos dar esses pontos vermelhos que eles são a nossa... Como é que eu vou dizer? São pontos de habilidade para nós podermos usar determinadas skills. Que no caso desse jogo, são as runas. Essas pedras, igual a que você viu o pessoal indo, é justamente... Isso que você viu. Ela é uma pedra de teletransporte. Mas pra nós, ela serve também como... É... Checkpoint. Ou seja, se caso a gente morrer, nós iremos voltar bem próximo a ela. O que que temos aqui? Normalmente essas caverninhas tem algumas coisas interessantes. Opa. Mas nessa daqui... Eu só tinha... Dinheiro mesmo. Opa. Não deu tempo. Né? Que aqui... Dinheiro é uma coisa... É... No caso desse jogo... É... Todo dinheiro que você puder pegar... Ele vai ser bom pra você. Porque com ele você compra não só os itens como... Poção de vida. Como você também compra novas... Novas skills. Então vamos ver o que que nós temos... Opa. Tinha alguém ali com... Eu não descobri como é que eu corto esses... Será que no nosso mapa diz alguma outra coisa? Não. Vamos... Tentar chegar aqui nessa ponte... Porque os nossos amigos... Eles estão... Eles estão nos esperando... Logo depois dessa ponte. Tá? Será que tem mais gente escondida? Opa. Tem bastante gente ali embaixo. Aí tem alguns amigos nossos presos aqui. Nós já vamos... Libertá-los. Pronto. Eu já vou chegar perto dessa pedra aqui. E... Opa. Tem mais informação? O que que seria? Tá. Eu tô aqui. Eu tenho que vir pra... Cá. Eu tô aqui onde tá essa setinha verde. Opa. Pra lá não dá pra ir agora não. Meu Deus. Nossa, quanta gente. Isso daí não vai dar pra enfrentar todo mundo sozinho não. Vamos voltar. Vê se a gente consegue dar a volta na... Vê se a gente consegue dar a volta na... Aqui. e ver um outro caminho que a gente possa ser a tá essa parte daqui da ponte aparentemente não tem muita gente então a gente vai descer pelo cantinho aqui não pode acontecer perder vida que se aquele exército vim todo pra cá a gente vai ter um pequenino problema pronto opa ele viu a gente consegui acertar tá mas agora a gente entrar aqui aqui só tinha uns bolsinhas de ouro nossa de onde você saiu? não tinha ninguém aqui? da onde que vocês saíram? ah não achei que era um buraco ali mas não que aqui na verdade eu só tô caçando onde que tá os... que seria um... como se fosse uma manivela pra eu poder descer essa ponte aqui dá pra passar? não aqui dá pra passar? não que estranho só tem aquela passagem, será que eu tenho que quebrar aquele lugar que tá quebrado ali pra eu poder entrar? pra eu poder baixar aquela ponte pra eu poder baixar aquela ponte bom tinha uma caverna ali né? vamos dar uma olhada o que que tem dentro daquela caverna ou será que eu deixei alguma coisa passar dessa ponte? que os nossos amigos estão presos do outro lado? vamos dar uma reolhada será que eu tenho que fazer aquele arqueiro desse? que eu não vejo nenhuma porta vamos dar uma olhada pra se agarrar Tinha gente aqui Agora Não sei Vamos tentar atrair o nosso amigo ali Oiê Mas como que ele não tá vendo a gente Eu não faço ideia O mapa mudou alguma coisa? Hum, não A única coisa que diz É que eu tenho que dar um jeito de fazer Essa Essa Plataforma aqui Vira abaixo Mas não tô achando Nenhum lugar onde eu posso fazer isso A não ser Me passou uma coisa pela cabeça E se eu tentar pular ali dentro? Tem um tipo de fazenda Não é muito longe A gente não vai conseguir A gente tem que dar um outro jeito De entrar ali Lembrando que assim Eu nunca joguei esse jogo Então assim Se alguém tiver alguma dica Sobre o jogo Fica a vontade pra colocar nos comentários Se eu fiz alguma coisa errada Que poderia ter sido Feita de uma outra maneira Também Tá E agora a gente tá Nas casinha aqui Alguma coisa nas casas? Não O máximo que a gente consegue Será que se a gente conseguir libertar Essa Ó Já tem um escondido ali Que ele acha que eu não vi ele ainda Chamando o resto da galera Você vai chamar ninguém Opa Opa Tá escondido aí, né? Ó Tem uma pedra ali Será que a gente consegue Chegar ali sem morrer? Opa Aí ele viu a gente Mas Ainda deu pra Opa Tem um portão aqui Vamos manter a pedra Vamos ver se a gente consegue Opa Ah, você não é tão forte assim, né? Aí descobrimos mais um Opa Tem um NPC ali Opa Que legal Ah, eu tenho que dar a volta Pra poder Libertar eles Então Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram E Quem gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar nas redes sociais Muito obrigado a todos E até a próxima Tá bom? Tchau 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 Obrigado.